O Sérgio tem sido extremamente inventivo, extremamente inovativo, extremamente criativo. Eu aprendi muito com o Sérgio Amado sobre marketing e sobre mercado. Ele me ajudou muito. Falar de Sérgio Amado é falar de inovação, porque o Sérgio Amado é sempre surpreende. Se alguém quer escolher uma pessoa correta e que faz a diferença no mercado, essa pessoa é o Sérgio Amado. Através do Sérgio, eu acho que a comunicação no Brasil cresceu muito. Ele é um dos pilares dessa comunicação. Eu, além do lado empreendedor do Sérgio, da disponibilidade e da força dele fazer acontecer, eu portanto também registrar aqui a fortaleza dele como formador de equipe. Eu acho que o Caboré, para o Sérgio, é um muito obrigado do mercado, porque, como eu, tenho certeza que tem outras histórias e outros profissionais que cruzaram com o Sérgio e que tem histórias dele absolutamente incríveis.